Não sou eu, não é o torcedor, é o cara que cobre A, velho. Como esse maluco agora ele fica... É graças a Deus que não foi na minha, tipo, que ganhamos, velho. Olha o Sampaio, olha o Sampaio, olha o Sampaio, meu amigo, olha, olha o Sampaio. Fala o meu nome, grita meu nome, Apocão. Olha o Sampaio.